E aí turma, como é que tá a mexida? Tá mexida e hoje, como é que tá? Hoje eu vou estar boa noite, quem tá acompanhando aí Vamos conferir aqui nos Nos cão de guarda Aqui é o caçador de Como é que é o nome do bicho lá? Aqui é o caçador de bicho aí do mato aí, ó A cara já, tudo Esfolada já Tem esse outro aqui, ó Esse aqui é o mais brabo da casa Um budoga campeiro, né, ô Companheiro E o outro é o pitbull preto Pitbull preto louco É? Ninguém Aí, pessoal Carneirado, dretadinha Tudo remoendo, barrigona cheia Garaminha verde, né, tamagoando A baita ali Vamos lá, vamos que eu já mexida vai ser Aquilo ali, ó Água Água que tá acabando no meio do espaço Ainda vai botar umas vasca d'água Pra funcionar de novo, depois de muitos anos Ó a estrutura aqui, nossa Da A caixa d'água de 5 mil litros Estruturona de ferro Deixa eu mostrar pra vocês mais perto Pra quem quiser saber, ó Quem quiser fazer uma igual Muito boa Funciona, viu E aqui pra dentro é mais de metro Concretado tudo E essa estrutura pra dentro Metro e E vai embora Olha lá Aí tinha esse pocinho aqui Aí tava Não tava muito bem nas pernas Ainda fez esse outro Poção aqui fora, ó Poção artesiana Deu 30 mil litros por hora Rapaz, bicho Ficou tenebroso, viu Rapaz Se quiser botar Água na fazenda inteira Coloca Só com esse poço aí Dá conta Você olha ele aí A água tá dando 6 metros De altura ali Pra chegar E ele tem 30 metros de profundidade 30 metros Ele deu isso tudo De De coisa, hein Ó o novo integrante Da casa O Geraldo É, Geraldo É, meu filho Vamos lá Maquinaria A frota Da fazenda Ele ainda vai dar a volta Com T-80 Tirar ele do barraco Dá uma horta Com eles Olha Ó o gatinho Tomando conta Da bomba Quer trabalhar Na bomba aí De ver, né Gatinho Hein Ó o mona Engenhando Ó o trator Ih Ó o outro ali O outro ali Tá regulando o GPS Tá tudo certo o GPS Aí, companheiro Tá dando uma regulada aí Ó Ih É o barulhinho do negócio Dá uma volta com o bruto Aqui, ó Tirei o GPS dele Pra não ficar abalangando Tá tudo certo Tranquilo Nós vamos levar Umas vasca d'água, pessoal Chama vasca d'água Australiana E tem muito tempo Aí na fazenda Já E aí Elas acabou Encerrujando E o fundo delas Ficou podre E nós nunca mais utilizamos Mas aí Nós vai utilizar agora Nós vai Reformar Mandar reformar Elas ali na vila E eu vou levar de trator Porque Elas Elas passam ainda Da carreta Assim, ó Elas Elas pegam aqui Assim da carreta Pra cada lado, ó As bichonas É larga Pesada Ferro puro Aí nós orçou Parece que o companheiro Vai cobrar 500 reais Pra Pra reformar E pintar Vai ser 1.100 reais De De chapa de ferro É isso aí Vai compensar Nós consertar ela E levar ali No arzinho Condicionado Porque esse bichinho Aqui Além de pular mais Que aquele lá Não tem Só tem o calorzão Do motor subindo Aú Bagaceira Beleza Turma Tirar o bichão Da garagem E nós vai lá Aqui, ó Correntona Preparada Já pra Pra Içar As caixas E aí Tranquilo GPS Tô certo lá Beleza Turma Vambora Estamos chegando Aqui na vila Já Quase duas horas As lascas d'água Em cima Duas lascas d'água De dois mil e seiscentos litros E elas estavam paradas Na fazenda Porque as empresas Estavam dando conta Mas A seca que deu ano passado Com o quadro dessa agora Tá secando Onde nunca tinha secado E nós tem Essas lascas d'água aí Nós tem Ficou umas três Lá no meio do palácio Vagaçada também E que eles lá Nós tem lá Ele é um soldador Aqui na vila agora E vamos soldar elas Nossa bicha é bruta Tem a data dela ainda 2004 Depois eu vou mostrar Pra vocês aí Beleza Estamos aqui Chegando na vila Tranquilão No trator Olha o ligado O som aqui No auxiliar Eu tirei pra gravar um vídeo Olha isso aí Conforto Muito bom Nossa É uma maravilha Né Isso aqui É um conforto Que vocês não Não tem base Pra vocês Puderem Ter dinheiro Pra investir um pouco Mas pode investir Viu Mostrando um pouco Da vila aqui Bichão andando É uma velhinha A velhinha é até boa Aqui Perto do asfalto Aqui Tem dois mercadinhos Tem soldador Tem uma sorveteria É até bom É um borracheiro Que não pode faltar Mas é um borracheiro Assim Carro e moto Não adianta Você levar o pneu Trator Que ele não vai Não vai querer mexer Não Não rola Estão chegando ali Pessoal Aí pessoal Desembarcada As caixas D'água Agora Não vai embora Bora da vila Porque Vai até um pouquinho Mais ligeiro Que não tem as caixas Mas vai ter que ir devagar Ainda Para preservar o trator Vai ficar mais ou menos Aí O cara que orçou Vou falar aqui Para Para ver Quanto é que fica Aí Não sei se também E o cara vai cobrar Quinhentos reais De mão de obra Quinhentos reais Aí ficou o preço Duma Duma vasca d'água De concreto De mil litros E aquela Dois seiscentos Aquela lá Você pode envolver Para tudo quanto é lugar Tranquilo E é isso aí Vamos aqui Com o bichão E para casa Sem pressa Porque Mas chega lá Vai estar escuro E olha Se o filmão Comeu solto Agora a tarde Olha o ar condicionado Deixa eu ligar o flash Aqui para vocês verem Está no um E nem está no máximo A temperatura Rapaz O bicho está congelando E antes de colocar o Sufil Mandando na cidade Lá Estava no dois E no máximo No frio Lá Vocês veem como é que faz Vem a diferença Sufil E escutando a música Boa